Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputados e Srs. Deputados, pelas perguntas que colocaram. Vou tentar ser telegráfico. Sapadores Felicitais, programa de Sapadores Felicitais que foi colocado aqui, quando atingimos as 500 equipas de Sapadores, pois bem, já atingimos as 500 equipas de Sapadores. Nós temos 428 equipas de Sapadores Felicitais atualmente. Se somarmos a estas equipas, as equipas que temos nas comunidades intermunicipais, nas câmaras municipais e também algumas que estão ao serviço do ICNF, temos aproximadamente as 500. Contudo, no último concurso que lançámos, em 2020, já não tivemos candidatos para todas as equipas que tínhamos lançado. Vamos agora voltar a lançar ainda durante 2022 e pretendemos, obviamente, também apostar fortemente neste programa de Sapadores. Temos depois, foi colocada aqui a questão do ICNF e da falta de recursos do ICNF, que o ICNF tinha em 2015 1.300 colaboradores, tem hoje 1.700, ou seja, tem praticamente mais de 500 colaboradores que nos últimos anos entraram para o ICNF. Duvido muito que algum organismo da administração pública tenha tido um incremento, como teve o ICNF. E estamos a falar de 500 colaboradores que estão essencialmente nas regiões do interior e por essa via tem estado a chegar à administração central novamente ao interior, o que eu acho que é um dado assinalável. Depois, a importância das organizações produtores florestais, reconhecemos-la, obviamente, e por isso é que no PRR incluímos 7 milhões de euros para assinar contratos-programa, que pretendemos fazê-lo durante o próximo mês com as OPFs, as organizações produtores florestais, precisamente para delegar competências que estão hoje na esfera do ICNF e ajudarem, obviamente, a administração no conjunto de matérias que nos parece que podem e fazê-lo, obviamente, tão bem ou melhor que o próprio ICNF. Áreas protegidas e falta de investimento nas áreas protegidas, temos hoje 88 milhões de euros em curso de investimento em áreas protegidas. Estamos a falar de 44 milhões do POC UR, de 42 milhões do Fundo Ambiental e mais 2 milhões e pouco do IE Grands, o que demonstra bem o investimento que estamos a fazer nas áreas protegidas. Em 19 projetos piloto, queremos alargar estes 19 projetos aos 32 áreas nacionais que temos no país e, por isso, daí a ambição e a vontade e a decisão de fazer do ano 2022 o ano nacional da natureza e, por isso, obviamente, também o reforço significativo nas áreas da conservação da natureza. Depois, fala-se também aqui na falta de investimentos na Orla Costeira. Obviamente que a nossa Orla Costeira é extremamente extensa, mas também não é justo dizer que não há investimento na Orla Costeira. Só para terem uma ideia, no POC UR estão previstos 143 milhões de euros. Desses 143 milhões, 118 estão aprovados para 83 operações. No último, as recentes obras realizadas recentemente, desassoriamento na Ria de Aveiro com 21,5 milhões de euros, alimentação artificial da Costa Nova com 2,4 milhões de euros, desassoriamento na zona superior da Lagoa de Óbitos com 15 milhões de euros. Estes são alguns exemplos dos investimentos que têm vindo a fazer na Orla Costeira. Obviamente, somos ambiciosos, queremos mais, temos projetos em curso, temos estudos de impacto ambiental a decorrer na Orla Costeira. Um, vamos, obviamente, investir para além do Fundo Ambiental também, para o POC UR, precisamente, e depois temos também previsto PRR, como se sabe. Invasoras Linhosas e o facto de termos apenas 1,2 milhões de euros previsto no Fundo Ambiental. O Fundo Ambiental não tem sido uma prioridade na questão, Sr. Deputado, deixe-me terminar, que vai perceber porque é que eu tenho razão. Não tem sido uma prioridade nos investimentos nas invasoras Linhosas como uma questão técnica. Porque o Fundo Ambiental tem sido, tem tido apoios anuais, tem tido apoios anuais e as invasoras Linhosas e os ataques às invasoras Linhosas prevê, necessita de várias intervenções plurianuais. E por isso, e por isso é que temos usado o POC UR, onde temos ido buscar um conjunto muito significativo de verbas, e o PDR, para ter uma ideia, só em 2020 foram 10 milhões de euros para os agentes abióticos, e em 2021, 15 milhões de euros do concurso que está em análise. Por isso, se somarmos estes montantes, percebemos que temos feito um forte investimento, para além das invasoras aquáticas também, onde temos feito, obviamente, também, nomeadamente com as CIMs e com as câmaras municipais, temos feito também alguns contratos e alguns protocolos com eles. Obviamente que as invasoras Linhosas é, eu não diria, uma guerra que não pretendemos perder, mas, obviamente, algumas destas invasoras estão hoje num estado em que dificilmente serão erradicadas, temos que as controlar e precisamos de um investimento continuado, e é isso que temos feito, mas enquanto tivermos fundos comunitários, obviamente, usaremos os fundos comunitários pelas razões que expus, e porque, obviamente, poupamos também o fundo ambiental para outros investimentos. Depois, falámos também, o deputado João Marques falou aqui na questão do Cunhal de Leiria e na questão dos incêndios e dos investimentos nas áreas ardidas. O Cunhal de Leiria tem um investimento contratualizado e que está em curso à volta de 7 milhões de euros. Pretendemos agora, em 10 milhões de euros que disponibilizamos para o ICNF, para investimento em matas nacionais e perímetros forestais, sob a sua gestão do REACT, vamos também investir algum destes dinheiro, destes 10 milhões de euros, e queremos mesmo, como já afirmámos várias vezes, que o Pinhal de Leiria seja um exemplo nacional e o local onde o ICNF vai provar que sabe e consegue gerir eficientemente 7 milhões de euros. Seu deputado, que estão investido atualmente, e vamos investir destes 10 milhões, um conjunto significativo. O valor da madeira foram 16 milhões de euros e há o compromisso do anterior Governo e deste, Sr. Deputado, de gastar os 16 milhões, não vão chegar, infelizmente, para aquilo que é necessário fazer no Cunhal de Leiria, como bem sabe. E por isso, mas vamos investi-lo à medida que ele for necessário e que a regeneração natural permita as intervenções que se devem fazer naqueles povoamentos, porque há uma parte significativa onde será aproveitada a regeneração natural, como sabe, tem melhores taxas de sucesso. De resto, julgo que as questões que tinha aqui seriam incensamente estas. Muito obrigado.